Relato 95. Não há quem ministre de Orei melhor do que eu. Por um presidente da igreja. Certa vez, um servidor que havia ingressado na igreja após ser curado de tuberculose teve uma recaída e começou a eliminar catarro com sangue. Pensando que servir em tais condições de saúde causaria transtorno, resolveu voltar para casa. Portanto, certo dia, ao receber de Orei de Mishu Sama, comunicou-lhe sua decisão. Enquanto lhe ministrava de Orei, Mishu Sama disse. Seu estado é muito grave e complicado. Provavelmente, não há quem ministre de Orei melhor do que eu. Se quiser, pode voltar para casa. Mas não tem vontade de permanecer aqui? Soube que esse servidor tomou a seguinte decisão. Seja como for, minha vida foi salva por ele. Se eu não tiver mais cura, o que posso fazer? Já que ele me dá uma oportunidade, continuarei ao seu lado, auxiliando-o no que puder. Assim, pediu permissão para continuar a servir e daí por diante foi melhorando surpreendentemente. E trabalho até hoje com perfeita saúde. As palavras de Mishu Sama, se quiser pode voltar para casa, mas eu posso continuar a ministrar-lhe de Orei, mostram que ele jamais tolia a liberdade de alguém e que era adotado de grande benevolência. Ao ouvir este caso, fiquei profundamente comovido. Compartilhe os ensinamentos de Mishu Sama Então, vamos lá.